Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Nascido e criado na comunidade da Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, jovem bem conhecido pelos moradores, sempre ajudando pessoas mais velhas, como a maioria dos jovens gosta de jogar bola com os amigos. Torcedor fanático pelo Flamengo. Quando novo, trabalhou como faxineiro e office boy num salão de beleza em Ipanema, na zona sul do Rio. Cresceu, montou sua família, e quando de repente em, dezembro de 1999, Eduarda, de nove meses, não para de chorar e está com o pescoço rígido e inclinado para o lado, até quase tocar o ombro esquerdo. A mãe a leva até uma clínica, mal jeito dormindo, dizem os médicos antes de mandá-las de volta para casa. Dias depois a situação da criança se deteriora. Surge um caroço do tamanho de um ovo no pescoço e lesões na coluna cervical. Diagnósticos desencontrados, câncer, estiocitose e x-traço, tratamentos cirúrgicos e quimioterápicos mergulham em a vida da família pobre em desespero e eles impõem uma rotina de peregrinação por clínicas e hospitais. Mãe e pai abandonam seus empregos para cuidar do bebê. As contas atrasam e eles se afundam em dívidas que chegam a 20 mil reais. A doença da filha foi o ponto de partida que levou Antônio Bonfim Lopes, então um trabalhador responsável por uma das equipes de distribuição da revista com a programação da NET, a se tornar o NEM, chefe do tráfico da Rocinha, no Rio de Janeiro, a maior favela da América Latina. Mas de volta a pequena Eduarda, quem emprestaria 20 mil reais para um casal de desempregados moradores de um cômodo de cortiço na favela? Antônio, há dois dias de completar 24 anos, recorre a única pessoa disposta a fazer esse favor, Luciano Barbosa da Silva, vulgo Lulu, o chefe do tráfico da Rocinha e uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho. Antônio sob o morro ao encontro de Lulu, e explica a razão pela qual precisa do dinheiro. Minha filha vai morrer se eu não fizer nada. Eu venho trabalhar pra você. É a única forma de conseguir te pagar, subiu a favela como Antônio, desceu como NEM, apelido de infância que agora foi adotado pelos traficantes. NEM começa como segurança de uma das bocas de fumo da Rocinha. Sua inteligência e moderação fazem com que ele galgue rapidamente os degraus da organização criminosa e se torne o braço direito de Lulu. Lulu, sob o comando do patrão os índices de violência na Rocinha despencam para patamares equivalentes aos de bairros de classe média da zona sul do Rio. Lulu, que se considerava um empresário, costumava dizer que não queria guerra porque guerra é ruim para os negócios. Ele entendia que o dono do morro deveria criar um círculo virtuoso que assegurasse o sustento da favela, devolvendo parte dos lucros à comunidade e criando um clima de crescimento econômico. O clima de paz e desenvolvimento na favela começa a azedar em 2004, quando a cúpula do CV ordena que Lulu divida o comando da Rocinha com Eduino Stac e Araújo filho, vulgo Dudu. Ele era um estuprador, coisa que não se admite na favela, afirma NEM. Lulu se ensurge contra a ordem e se alia outra facção, os amigos dos amigos, Ada. Com apoio de Gonga e Noquim, há dois chefões da facção da época. O que se segue é um período de guerra na comunidade, com os soldados de Eduino tentando tomar o comando do morro à força. O confronto faz com que o batalhão de operações especiais, o temido Bope, acabe entrando no jogo. Lulu é morto pelos policiais e o caos se instala. A favela é tomada por sucessivas lutas pelo poder e trocas de comando, até que nem assume a chefia da Rocinha. Sob sua gestão, os soldados do tráfico são orientados a não extorquir ou ameaçar moradores. Infratores são punidos com a expulsão do morro. Minores de idade são vetados na organização criminosa e o comércio de crack é proibido. A tradição implementada por Lulu de oferecer assistência econômica aos moradores é fortalecida. Durante seu período no poder, nem constrói um campinho de futebol para a comunidade, paga viagens de moradores ao Nordeste para reverem a família, banca tratamentos médicos e providencia cestas básicas para os mais carentes. A expertise em logística de Antônio, adquirida no mercado de trabalho formal caiu como uma luva no mundo do crime organizado. Sua visão de empreendedor do tráfico fez com que, em pouco tempo, a favela atendesse por 60% da demanda total de cocaína do Rio de Janeiro. De acordo com estimativas do setor de inteligência da polícia, a quadrilha movimentava entre 10 e 15 milhões de reais por mês. Isso claro com a ajuda de outro grande traficante, conhecido como Rogério Roupinol, de Macaé. Nem, também chamado do mestre na comunidade, não se importava em deixar que os integrantes da facção abandonassem a vida do crime para trabalhar no mercado formal. Em 2010, em conversa com este repórter publicada na revista Carta Capital, o traficante elogiou as obras do programa de aceleração do crescimento na Rocinha, e disse que perdeu uns a 30 soldados, que pediram para deixar a Adair trabalhar nas obras. Nem sequer pensei duas vezes e liberei os caras. É esse tipo de ação que precisa acontecer para combater o crime. Dar oportunidade, esperança. Mandar polícia não adianta. Tem quatro ou cinco para tomar meu lugar se me prenderem ou matarem na reportagem publicada na revista. O traficante chega até mesmo a fazer um meia-culpa com relação a seu papel na distribuição de drogas no Rio. Às vezes um gerente meu chega e fala que fulano está ficando boladão, fora de controle, nervoso, de tanto cheirar. Aí eu penso, porra, se isso está acontecendo a culpa é nossa. É o nosso produto que ele está usando. O universo das armas de fogo, que fascina o universo dos jovens soldados do tráfico, também nunca fez a cabeça de nem odeio arma. Quando era soldado do tráfico, tempos atrás, eu morria de vergonha de passar na frente das senhoras da comunidade que me conheciam desde criança segurando um fuzil. Sob seu domínio a Rocinha se torna definitivamente Coal, recebendo shows de artistas famosos como o rapper norte-americano Jahuli realizando sua própria parada do orgulho gay. Com a redução da violência no local, jovens de classe média começaram a frequentar os bailes funk da favela, e o comércio de drogas decola. Não era uma democracia, admite Nem. Mas ao mesmo tempo não era uma ditadura, porque eu sempre explicava o meu raciocínio aos moradores. Até pouco antes de ser preso, em 2011, as únicas acusações feitas contra o chefão eram por tráfico de drogas, armas e formação de quadrilha. Algo raro em uma cidade que ganhou fama por seus traficantes homicidas. Pouco antes da detenção, foi acusado de participação na morte de duas jovens que desapareceram na comunidade, algo que ele nega. Durante os cinco anos de Nem no poder correram muitos boatos de homicídios e execuções. Com frequência a mídia apresentava como matador indiscriminado, mas não foi apresentada a prova alguma. Sua prisão é em volta em mistério. Ocorreu às vésperas da implantação de uma unidade policial pacificadora na Rocinha, e muitos acreditam que ele tentava fugir das garras da polícia. Alguns arriscam dizer que ele queria ser preso para finalmente sair da vida do tráfico. O fato é que ele foi encontrado em uma blitz na saída do morro no porta-malas de um carro de luxo com maletas de dinheiro, possivelmente para subornar a polícia. O episódio quase acabou com troca de tiros entre policiais militares, civis e federais, todos querendo se apropriar da prisão do maior traficante do Rio. Na época seu grande carrasco, era o traficante conhecido como Canelão, hoje seu maior rival, foi quem o próprio Nem colocou de frente na comunidade quando foi preso. Rogério 157, seu soldado confiavel, tirou sua comunidade e a mudou de facção para CV, a facção que era no início de tudo isso. Em uma pergunta de um grande jornalista, pergunta se nem era a aranha ou a mosca na teia de intrigas, corrupção, tráfico e violência na qual o Rio de Janeiro estava enredado. No final, conclui, ele era os dois. Em tempo, a pequena iduada se recuperou da doença, e hoje é uma adolescente saudável. A vida foi cruel comigo, fiz uma escolha, pra salvar quem eu mais amava, fui fechar na boca. Eu peço pelo amor de Deus, Jesus não me castigar, fui contra os seus mandamentos, pra salvar minha filha. A minha alma chora, um dia eu vou embora, muitos me julgam, mas eles não sabem a minha história. Convivo com a morte, perdi a liberdade, mas na hora que foi preciso eu não fui covarde. A tal sociedade, só sabe criticar, mas é fácil falar quem não tava no meu lugar. Fiz tudo por amor, e não me arrependo, hoje em dia vê-la sorrir, valia o sofrimento. Peço ao rei dos céus, que possa perdoar, as atitudes que eu tomei pra podê-la salvar. Sou mais um cidadão, que não teve opção, mesmo tendo os meus motivos, eu peço perdão. Ai, nunca julgue a minha história, pois amanhã pode ser a sua história, essa é mais uma mensagem que eu mando, mais uma realidade. Pra aquelas pessoas que tem tudo, e adoram criticar, mas graças a Deus, só ele que pode nos julgar. A vida foi cruel comigo, fiz uma escolha, pra salvar quem eu mais amava, fui fechar na boca. Eu peço pelo amor de Deus, Jesus não me castiga, fui contra os seus mandamentos pra salvar minha filha. A minha alma chora, um dia eu vou embora, muitos me julgam, mas eles não sabem a minha história. Convivo com a morte, perdi a liberdade, mas na hora que foi preciso...